E a Igreja Católica fez o lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2020. Esse ano, gente, a campanha prega a compaixão e ajuda o próximo. Como já é tradição, ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até o Domingo de Ramos. Acompanhe aí. O tema deste ano é fraternidade e vida, dom e compromisso. Já o lema foi retirado da Bíblia, no livro de Lucas. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Que olhem ao seu redor, na sociedade, em um lugar que seja, onde há pessoas sofrendo, pessoas padecendo alguma necessidade. E faça como o bom samaritano, para que possa acudir. Ao longo da quaresma, a Igreja vai desenvolver várias ações. Temos as vias sacras em família, vias sacras de grupos de vizinhos. Pois também, aqui em Juiz de Fora, nós temos uma grande via sacra da juventude, no dia 8 de março, começando às 8 horas da manhã, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, ali perto do portão da Universidade Federal, que reúne geralmente 5, 6 mil jovens. Inclusive, queremos apresentar até a figura de um jovem que tem origem em Juiz de Fora, mas que morreu no Rio de Janeiro, é o servo de Deus Guido Schaeffer. Ele foi um jovem que era médico, por causa da sua fé católica, se dedicou ao cuidado dos pobres, mais ou menos como irmã Dulce. Queria ser padre, mas depois morreu. Era um surfista, morreu afogado no momento que estava fazendo surf. Está sendo beatificado, canonizado. Como é jovem daqui, de Juiz de Fora, o pai dele nasceu aqui, na rua Santo Antônio, me disse o doutor Guido, que é o pai, é uma pessoa que está muito ligada à sociedade, à juventude e aos profissionais da saúde da nossa cidade. Então, a gente quer apresentar também como um modelo de bom samaritano que viveu entre nós nos desafios do mundo urbano. O cartaz tem a Santa Dulce dos Pobres como figura central. Ela é considerada um exemplo de boa samaritana dos tempos atuais. A santa aparece no Pelourinho, ponto turístico da capital Salvador, na Bahia, cercada por crianças, adultos e idosos. Desde a sua juventude, a sua adolescência, ela dedicou todas as suas atenções, suas forças, até a sua saúde, porque perdeu um dos pulmões, dedicou aos pobres. Na Bahia, ela é chamada Anjo Bom da Bahia. O papa, quando canonizou a irmã Dulce, hoje é Santa Dulce, ele quis dar o título a ela de Santa Dulce dos Pobres. Por isso, ela foi escolhida como um modelo de samaritano para o mundo de hoje. O cartaz traz a figura de irmã Dulce como símbolo de tantos e tantos outros samaritanos que agem no Brasil em favor daqueles mais sofridos. Dom Gil reforça que a campanha é para todas as religiões. Este convite é para todos, não só para os católicos, mas para toda a sociedade, porque problemas não existem só dentro do mundo católico, mas de toda a sociedade brasileira. Então, a campanha da fraternidade quer despertar-nos para esta atenção aos pobres, aos sofredores, para esta sensibilidade de ter compaixão e uma atitude proativa de cuidar daqueles que necessitam de nós. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.